Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu. E hoje estamos aqui pra estar reagindo a Pérolas do Richardson. Do canal Menino Sonhador. Isso mesmo, rapaziada. Vocês estão curtindo esses tipos de vídeo aí de futebol que a gente tá trazendo. Esse aqui ele é um de futebol, mas ao mesmo tempo não é, né? Um pouco diferente, né? Porque assim, é um jogador de futebol, mas é o Richardson, cara. O Richardson, nossa, o Richardson ele é o puro entretenimento, ele é o suco do entretenimento. Então se vocês quiserem mais vídeos assim, se tiver, do próprio Richardson, de outro jogador. Ou se vocês quiserem também ali vídeos de futebol, como a gente tá trazendo de narrações, sobre o Vinícius Júnior. É só pedir embaixo nos comentários, tá? Sério, eu tô pedindo pra vocês pedirem. Porque a gente foi, assim, essas recomendações a gente tá pedindo, tá pegando os comentários. E os vídeos não tá tendo muita recomendação. Tem uma ou outra ali, só que tipo, tem um like. Então eu não sei se o pessoal quer ver. Então, por favor, eu peço que vocês escrevam sugestões pra gente trazer aqui pro canal, tá? Sim, e deem o P se você ver aí pelos comentários alguma sugestão que você também quer ver. Então dá o P, vai lá, curte, que daí é por isso que a gente traz. A gente olha, ó, tem bastante curtida, então a gente vai trazer porque bastante gente quer. Então é isso, né, rapaziada? Antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário também. Afinal, isso ajuda muito a gente virem membro do canal pra você ter acesso a vários vídeos aqui no canal, rapaziada. Acho que tem mais de 80 vídeos pra membro aí, exclusivo. Nenhum momento vai ficar pra público geral. Sempre, eternamente, será somente pra membro, tá? Então é isso. Agora bora pro vídeo lá, que tô ansioso aí. Quero dar risadas e risadas com o Richardson. Ah, não, não. tóquio e já liguei para o jardim lá mandei separar a camisa 10 que eu tô chegando que esses dias comentários tristes na espanha né que seja na situação a situação chata né eu até mandei mensagem com aquele cara lá que falou besteira lá pra ir lá no programa né mas aquele possa se divertir mas não ele xingando o cara no instagram e querendo não amanhã eu vou estar torcendo pra dizer que ele faça um gol lá você mandou pro cara eu chamei de marco e faz o barulho da mania agora vou chegar no campo igual tá no lado do 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 neymar aquele castelar não é igual não gostei do formato de povo ali da grama é mesmo eu não sabia não é pois eu nem sabia com a mulher dele vai ter filho não botar para jogo esse pombinho aí que vem isso aqui sei lá quem quer lembrar que jogou também é doidão cara lá que jogou a bola feminina rapaz ela jogou aqui no é e aí o 82 a gente tá bom não o fifa tá de sacanagem comigo só quer polêmica vocês malucos de fora assim tipo os inglês são todos amigos não tem nada contra não a domina aí para a camisa bagunça já cantou gente ali já tá louco é carro de família rapaz novo shake árabe aqui ó vou contratar geral parceiro tô aqui tipo de olheiro vou contratar geral meu deus pode avisar aí ó olheiro novo olheiro aqui ó dal d'arab наши charlassify a minha frente hello how are you can i have four pieces please O que é isso? Cinco, cinco. Sim. Ah, o adreço. O que? Ah, ok. Qual é o endereço aqui? 21? É. Ela não fala inglês não. Ela fala inglês. Ela vai desligar, cara. Olha lá, olha lá. Não estava bem no inglês. Você viu, né? Foi, foi bem. Parece a gente. Ah, mano, eu estava vendo esse dia. Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela. E agora é só comemorar e com a minha família que está aí no Maracanã. Sua bisa está vendo. Relembra pra gente o nome dela. Manda um beijinho. Ah. É. Eu queria mandar um beijo aí pra minha bisavó. É. Esqueceu o nome? Aham. É, ilumine ela que ela perdeu. Aí meu bisavô tem pouco tempo. Chama bisa. É que assim, tipo... Agora esqueci, velho. Eu confesso, a gente chama minha avó. Não chamava, né? Infelizmente. Mas vai falecer faz um tempo. A gente chamava ela de um nome. Só que ela tinha outro nome. Então tipo... Como assim? Exemplo. Exemplo aqui. A gente chamava ela de Rosa. Não é isso. Mas a gente chamava de Rosa. Se o único nome dela era Maria Rosa. Entendeu? Ah, sim, sim. Então ela tinha um apelido. Então a gente chamava ela do apelido. Então provavelmente... Mas você lembraria do apelido? Ele não lembra de nada? Então, provavelmente ele deve chamá-la de Bisa. Porque é o certo. Se você tem uma Bisa, a gente... Ah, Bisa, não sei o quê. Pelo menos a maioria vai chamar assim. Então, né? Não dá... Eu entendo. Eu entendo em Charleston. Esqueci, velho. A gente já esqueceu o nome da Bisa, avó. O cara dele. A gente fez matéria com ela. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Qual o nome da sua avó? Dona Julita. Ah, lembrou. Mais um minuto. Como é que ele pode esquecer o nome da Bisa? Meu Deus. Esse cara... Esse cara... Na escola também eu... Não ia muito bem, vamos dizer assim. É... Tá certo, pô. Pra vocês terem noção, eu reprovei em artes. E... E... É complicado. Eu já fiquei em recuperação em artes. Caraca, no tio dele. E aí... E aí eu falei, ah, não vou fazer nada. Ele é meu tio, ele vai me passar. Ah, tá. E aí chegou o final do ano, ele me reprovou. Fase do dia, galera. Aí não dá, né? Meu Deus. Se você parar pra pensar, você vai pensar parado. Não tá errado. A frase do dia, galera. Quando vocês não me verem mais por aqui, é sinal de que eu já fui. Eles não me dizem. ... Né? Boooa noite. Boa noite, amor. A gente tá falando pra vocês. Uma frase do dia. Se tem uma coisa que acaba no dia... É a noite. Tá repetindo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O pombo é resenha demais O emerson pede pra ele falar coreano e ele mete o inglês O pombo, fala coreano aí, sério agora, fala coreano aí, vamos ver Qual é o seu nome? Coreano, cara, igual pro inglês Meu Deus, cara Acabou o respeito, né? Borda caramba Borda caramba Os caras me respeitam aqui, os caras me respeitam, pô, tá marido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sou o melhor, não, 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 eu sou o melhor, eu sou o melhor Para que treinar né, pode precisar uma pipinha aqui pô. Valeu aí ó, cortei o Enos, tô indo com a minha pipinha embora. Valeu. É, é. Você não me abre o vídeo. Fala a verdade, cara. Olha aqui, fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade, cara. Eu vou pegar, eu vou pegar o vídeo, eu vou pegar o vídeo com ele, eu vou pegar o vídeo e vou postar quando você aparecer. Aceita, cara. Aceita, cara. Aceita. Ah, nossa, vocês tirantes. Olha aqui, olha aqui, olha aqui vocês tirantes. Vai dar ruim. Eu vi esse vídeo. Compartilha. Ele não sabe fechar a live, mano. Como é que faz? Hoje não tem como encerrar. Hoje não tem como encerrar. Hoje não tem como encerrar! Hoje não tem como o finalzinho. E aí, olha aqui. E aí, tchampeus. Tchampeus. Do nada Quando uma criança pede um abraço teu Isso é uma coisa que vem de fato de você E acaba sendo admirado por todo mundo Quando uma criança pede uma camisa Ou algo assim Eu sempre vou lá e dou a ela Porque não vai fazer falta pra mim Quando eu era criança eu era maluco Pra ganhar alguma camisa, algum chuteiro De algum jogador Por mais que o Charles seja um jogador muito resenha Ele tem muito futebol E ele vai ser muito importante nessa Copa do Mundo E ainda ele é um jogador muito humilde E vai ser o nome dessa seleção Vai trazer o título pra nós Infelizmente não deu Deixa o like tropa Não esquece de se inscrever Infelizmente não rolou Mas pelo menos aí Fazer o que né É aceitar Bom rapaziada É isso mano Já era uma pura resenha mesmo Eu espero que vocês tenham curtido a reação Se vocês gostaram Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Deixa o seu comentário Afinal isso ajuda muito a gente Motiva mais e mais A gente trazer nosso conteúdo aqui pro canal Então é isso tá Muito obrigado por tudo E bye E tchau 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 Tchau